oi pessoal tudo bem no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer balas finny para as nossas bonecas e bonecos porque com toda a certeza do mundo esse é um dos tutoriais mais pedidos aqui do canal então eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar com mais um tutorial as minhas primeiras balas serão as de gelatina não é uma gelatina muito gostosa sabe porque na verdade ela é uma amoeba seca e para fazer ela precisaremos de água um pouco de cola de isopor e sabão líquido ou em pó dissolvido em água é bem fácil essa receita separou a cola é só colocar um pouco de sabão nela e misturar bem em seguida adicione algumas gotinhas de água essa mistura e volte a mexer e quando ela estiver assim mais ou menos com esse formato um pouco gosmento coloque um pouco dessa amoeba em suas mãos passe ela de uma mão a outra até ela secar e ao chegar nessa consistência modele uma minhoca bem comprida e fina e hoje o que eu quero saber de vocês é qual é a sua fine preferida escrevam aqui embaixo nos comentários porque eu amo saber tudo sobre vocês feita a minhoca coloque ela para secar em um papel que não grude como ela é bem fininha ela não demora muito tempo para secar e caso você não tenha cola de isopor em casa faça a mesma misturinha de cola e sabão no entanto será preciso adicionar um pouco de água boricada e bicarbonato de sódio à sua receita e por fim ela ficará desse jeitinho aqui minhocas secas eu vou pintá-las primeiramente de uma cor só eu tô usando guache se quiser dá para usar qualquer outra tinta e e depois que ela ou elas estiverem assim adicione sobre elas listras com outras cores espere secar e vejam como que elas ficaram bonitas parece gelatina de verdade agora é só cortá-las amassá-las um pouco na sequência e esse é o resultado das nossas primeiras balas e vamos para o marshmallow é possível fazê-los com dois tipos de massa a primeira opção é biscuit e a segunda massinha de modelar a única diferença de um para o outro é que ao ficar pronto um esmaga e o outro não como eu já fiz diversas vezes a receita de massinha de biscuit aqui no canal para não ser muito repetitivo eu vou deixar nesse card aqui de cima todos os vídeos onde eu mostro como fazer essa massinha e não se esqueçam que aqui no canal também eu ensino a fazer massinha de modelar mas voltando aos nossos marshmallows independente do método escolhido divida sua massinha em quatro partes e tinja elas da cor que quiser eu tô usando sombra de olhos mas pode ser tinta também eu no caso vou tingir uma parte de rosa a outra de azul a outra de amarelo e a última vou deixar branca mesmo desse jeitinho aqui em seguida eu vou fazer quatro minhoquinhas de massinha na sequência eu vou colocar uma ao lado da outra e com bastante cuidado eu vou torcer essas quatro minhoquinhas juntas se alguma parte se romper não tem problema dá para usar da mesma forma porque tudo que precisamos fazer agora é cortar esse torção de minhoquinhas em pequenas partes muito fofas né? chegou a hora de fazer a bala mais fácil de todas para fazer essa bala basta pegar alguns palitos de dente cortar as pontas de cima pintar os palitos da cor desejada quando eles secarem quando eles secarem ajuste a altura deles termine de pintar os detalhes que ficaram e por fim pinte de branco o meio do palito viram como é fácil? já para fazer a embalagem é possível usar o mesmo arquivo que eu usei o link da impressão está aqui em baixo na descrição do vídeo dá para usar também folhetos promocionais de supermercados ou as nossas próprias mãos esperem aí pessoal eu já já volto com a montagem da embalagem é que eu quero ver todo mundo animado em fazer é como eu sempre falo não importa o método escolhido o importante é improvisar e se virar com aquilo que tem e para quem estiver fazendo a mão percebam que eu estou desenhando igualzinho a embalagem impressa basicamente a estrutura é um retângulo em cima e um retângulo espelhado embaixo já para quem estiver usando a embalagem impressa a única dica que eu dou é recortar esse meinho onde aparecem os doces eu achei que recortando ela ficou bem mais realista essa mesma regra pode ser aplicada para as embalagens desenhadas e as retiradas de folhetos exceto quando a embalagem do folheto não permite esse recorte essa imagem que eu encontrei eu não pude recortar nesse caso eu só espelhei as imagens bom independente da sua embalagem comece encapando ela com durex pela parte interna e em seguida encape a parte externa agora corte todos os excessos de papel e durex e aproveita para cortar também esse meinho porque não parece mas ele faz a diferença e para finalizar fecha as laterais da embalagem com durex prontinho agora é só encher de fine todos esses saquinhos e nossas bonecas já poderão se esbaldar com balas fine claro aos finais de semana porque durante a semana elas vão comer essa salada e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like e caso você ainda não seja inscrito no canal se inscreva porque tem vídeo novo toda semana um super beijo e até a próxima tchau 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 tchau